Hoje, 25 de novembro, é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. A data serve para agradecer os doadores e também conquistar novos, sensibilizando a população para a importância da doação regular de sangue. Aqui no Distrito Federal, já tem uma turma que já se conscientizou sobre a importância dessa ação e tornou um hábito ir à Fundação Hemocentro de Brasília. A Tatiana é professora em Águas Lindas e já doou sangue três vezes. Agora, mobilizou alunos para um mutirão de doações. É o sentimento de utilidade. A gente, quando consegue ajudar o outro, para a gente, a gente não consegue mensurar tanto o valor disso, mas para quem está precisando, é uma coisa que muitas vezes a gente não consegue nem explicar como ajuda. Já o Antônio é bem veterano no assunto doação de sangue. Olha ele aí, segurando a plaquinha com hashtags Sou doador, doi sangue, salve vidas. É que há quatro anos ele lidera uma campanha com a equipe de futebol Master, também de Águas Lindas, para mobilizar pessoas a doar. Fizemos uma parceria com o Hemocentro Brasília, onde a equipe de Master Águas Lindas é responsável por esse trabalho, de captar, incluir algumas pessoas que queiram fazer doação de sangue. E estamos fazendo esse trabalho aí, um trabalho maravilhoso, onde contamos muito com a participação e a colaboração de vários atletas e pessoas participantes do nosso grupo. As plaquinhas são uma ideia do grupo do Antônio e reforçam que doar sangue salva vidas. O Dia Mundial de Doação de Sangue é esta sexta, 25, e o Hemocentro estende a campanha para toda semana. Para receber bem e deixar mais tranquilos os doadores, que tal uma musiquinha? Até a hora em que a gente fechou essa reportagem, os sangues dos tipos O, B e A negativo estavam com os estoques baixos. Mas sangue no Hemocentro é que nem dinheiro no bolso. Quanto mais, melhor. Informação também. A campanha, na verdade, da semana em que a gente comemora o Dia Nacional do Doador de Sangue, é importante para que a gente possa divulgar a importância da doação de sangue e desmistificar um monte de informações que são encaminhadas via fake news. Então, conscientizar a população, prestar as informações necessárias para que eles fiquem muito mais à vontade e que possam ter, durante a doação de sangue, a maior tranquilidade possível. Olha, o Ministério da Saúde acompanha diariamente o estoque de sangue nos maiores hemocentros estaduais. Essa estratégia permite antecipar a tomada de decisões e minimizar eventuais desabastecimentos. Se for necessário, o Plano Nacional de Contingência do Sangue é utilizado e feito o remanejamento de outras unidades da Federação para aquelas com maior dificuldade, com apoio operacional e logístico do Ministério da Saúde. Atualmente, cerca de 1,4% da população brasileira, ou seja, 14 a cada mil habitantes, doa sangue no SUS. Que tal ser um doador também?